Agora, galera, a gente vai contar com uma participação especialíssima aqui nosso grande maestro, grande guitarrista Bruno Michel que vai cantar uma música pra gente aqui em homenagem também ao velho Raul Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano, sei lá Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar É, porém, mas todavia eu sou um canceriano, sei lá Eu tomo café pra mim não chorar Pergunto a nuvem preta quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha vida e o soro que me induz a luta Estou na clínica, tobia, sou longe, tô aconchendo Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Eu tô no café pra mim não chorar Pergunta nuvem preta quando o sol vai brilhar Estou deitado em minha cama Tomando meu café pra fumar Estou deitado em minha cama Tomando meu café pra fumar Trancado dentro de mim mesmo Eu sou um virginiano sem lar Vai Raul Nos teclados, adiu! Eu sou um virginiano sem lar Eu sou um virginiano sem lar Ave Maria, papai, essa banda Marcolino E os seus belezas